Galera, estamos aqui no episódio número 2 da nossa série de Pixelmon Marcel, sim, estamos em mais um episódio E muito obrigado pelo feedback da série, eu sempre falei que foi um sonho pra mim gravar Pixelmon E em menos de 24 horas a gente conseguiu bater 2 mil visualizações e mais de 400 likes, galera Então se você quer mais dessa série, já deixa o seu like, vamos bater 500 likes que me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos E bom, rapaziada, mano, muito obrigado mesmo, cara E se vocês realmente quiserem, eu posso estar fazendo aí todos os dias essa série de Pixelmon Que é muito massa E o Crimson já tá aqui, mano Ô Crimson, o que você tá fazendo aqui no meio da minha batalha, véi? Amigo, eu tô aqui pra te apresentar, eu vou mostrar pra vocês uma das coisas mais lindas que você vai ver na sua vida Joga aí, joga aí, eu tô no meio da batalha que o Pokémon me desafiou Nossa senhora, quanta Pokébola, véi Ih, eu perdi o Crimson Muito, mano Mais de 40 Nossa, pegou? Você perdeu? Eu tenho 50 Ultra Ball, amigo Ah, falando nisso, Crimson Galera, na real, eu fiquei um dia sem jogar aqui o servidor de Pixelmon Na real, um dia não, né? Uma madrugada, galera Madrugou jogando e tem várias construções que eu vou mostrar pra vocês Eu mineirei um pouco E Crimson, eu vou fazer algo muito da hora, véi Na real, eu vou tentar Calma aí É a máquina de fazer Pokébola Sim, mano, eu mineirei muito, véi Você quer usar a minha? Mano, eu quero fazer mais duas Você pode, tipo, fazer uma farm Você quer fazer até também? É, então Você tem... Por algum caso, você tem slime, né? Tem, tem Cristão, na verdade Não, sim Então, eu já ia até falar Eu baixei esse negócio aqui Pra conseguir tá fazendo, tá ligado? Porque, bom Eu não sabia como fazer Eu tive que baixar, véi Só pra aprender a fazer, véi Enquanto você tá fazendo É, se eu não for muito como Você quer ver como é que tá a minha casa? Mano, eu posso olhar só a casa Mas você consegue esperar, tipo, um minutinho? Consigo, enquanto isso eu vou Vou lendo Pokémon Que detalhe, olha aqui Eu... Meu time não é fixo, mano Não é fixo Todos esses Pokémon aqui que eu vou te mostrar agora Esse, esse E esse aqui, que é o Cabuloso Eles não vão estar no meu time Eles não vão estar no meu time Cabuloso Tipo, o nome do seu Pokémon é Cabuloso É, Cabuloso, Jefferson e Patrick Meu Deus Boa, aqui Já fiz duas máquinas Nice, galera Aqui, ó Mineirei bastante Opa, e... Boa, velho Ah, eu esqueci de um belo detalhe, velho Essas máquinas também são mexidas a carvão, né, véi? É, tudo é carvão, mano Nossa Bom, deixa eu ver seu time Mano, eu vou ter... Olha aqui, ó Esses são os três que eu não vou usar Que é o Jefferson O Cabuloso, que é o Farfetch E o Patrick, que é o Furãozinho Ó, o Cabuloso Ah, o Furãozinho, por conta do Iné É tipo isso, é tipo isso Ah, beleza, então Pra quem não sabe, galera Meu Deus, ela tá gravando, velho Ah, tu pode ser Desgastado, velho Beleza Nossa, Dilma, Dilma Vamos voltar, vamos voltar, Grilo Mais três, né Espera, tô gravando um Pokémon? Uhum Aham Ah, vou participar com vocês Vai, velho Pode ir, beleza Beleza Ah, e tem mais um no meu time Que eu vou usar Junto com o meu Deixa eu ver Que é o ModKey Aqui que eu capturei Ai, me deu batalha Ah, e o Jorge Que é o nosso Beleza, esse daqui vai virar um monstro É, o Jorge Ele é um monstro Ele vai virar um monstro Caraca Percebeu? Ele tá um level de evoluir Um? Cara Posso te ajudar Mas, mano Antes de tudo Volta lá Aquele Patrick lá, velho Patricão? Aham Pra quem não sabe A gente tem um amigo Que tem um furão E o nome dele é Patrick Então, acho que Meu Deus Que que é isso, velho E aí, novinho Namora? Eu vou embora Não vou ficar perto De esse cara aqui, não E aí, novinho Namora? Tá vendo o meu canal de casado, não? Ixi Você tá forte então, Drunk Mano, eu não tô forte Ei, já conheceu a minha casa? Ainda não Bom que você apresenta aqui pra gente, velho Mano, por alguma casa Quando eu tava passando Do nada você É a casa que tá do meu lado, né? Ah, falando nisso Você perguntou Você chama aquilo ali Você chama aquilo ali de casa, ô querido? Não, calma, calma Vem aqui, vem aqui Se você quiser Eu posso destruir a tua Em três segundos, mas tudo bem Você perguntou se eu namorava, né? Isso Olha a minha namorada aqui, ó Aqui Ela trabalha aqui É isso que a gente zoa Credo, mano Para sentar a enfermeira Cara, é a minha namorada, é a Joy Esse cara não tem louça pra lavar, não? Então, fica esperto aí com os pokémons, hein? O que você tá achando que é o quê? Keeperroquete? Adão, quer uma batalhazinha? Ih, desafio, hein? Não Quer uma batalhazinha? Meu Deus, mano Ih, Adão Ah, tá peidando, tá peidando? Ué Meu Deus, mano Tô te entendendo, amigo Calma aí, calma aí Que meu amigo chegou aqui E aí, Tecível Aí, Tecível Cuidado aqui Esse mané da Equipe Rocket aí, mano Equipe Rocket do uniforme branco? É É É porque ele é ATS Olha aqui, ó É que tem uniforme vermelho, pô? É que tem um preto, na real Eu falo nisso, eu saltei a subsceta aqui de um membro da Equipe Rocket aí, mano O preto que tem é o Khan, véi É o Khan? Beleza, então Cadê a Drank, sua casa? Chega aqui Ah, velho Calma, calma E aí, Cris Você vai deixar eu apresentar a minha casa ou você quer entrar nela? Calma aí, véi Como é que abre esse guarda? Falou Ah, não, véi Não é que abre esse guarda? Essa rota bicicleta Para de bater nas minhas coisas, véi Valeu, valeu, valeu Eu já furtei a bike aqui, ó Então Eu já furtei Oi Aqui, ó Aqui é a minha casa, caixa de correio e tal Vem cá Eita, eu não tenho esse banco não, que eu vou levar pra casa, valeu Meu Deus, o que ela tá levando a sua casa inteira aqui, né? Não, para de ficar roubando minha casa, véi Que que é isso? Daqui é um PC Gamer, cara? Dá pra ligar aqui, jogar o Minecraft? Tá, mano Joga aí, pô Ah, tô jogando aí, meu Eu tô gravando aqui Imita teu fã, hein Eu sabia que você vê que ele é fã dele Então tá, né? Até começou a chover, ó Pelas merda que você fala E aí, quem vem em X1 aqui, ó Contra o Deus? E essa goteira aqui, Drunk? Você acha que essa vai te tampar, hein? Que goteira? Nossa, cara Nossa, na goteira, Drunk Não tá chovendo? Ixi Tá, ué Sei lá, mano Parece que o Deus que tem se tacou Mudou a chuva Uhum Não, cara Foi lútero E aí, quem vem? Quem vem contra o Deus? Quem vem contra o Deus? Calma aí Gente, calma aí O Danilo que tá sequestrando a pessoa aqui, mano Como assim? Coloquei, coloquei, coloquei Olha isso Vixe, Drunk Que que é isso? Que que é isso? Só apareceu Mas enfim Olha aí Minhas coisas aí Ô, Crazy Olha aí Tô vendo Da hora Esse sequestro relâmpago Aqui tem a cozinha Cara, eu não consigo sair daqui, velho Ô, mano Você tá andando de bicicleta na casa Parece retardado, moleque Meu Deus Caraca, velho Nossa, tá bonitinha a sua casa, Drunk Caraca, velho E aí, tem baixo aqui ainda Se liga Gostei Você que fez? Porque não tá boa o suficiente Caraca, então, tipo Uma madrugada afora Vocês evoluíram tudo isso? Caraca Ficou massa E aí, tem um de baú Posso pegar, posso pegar as apricône? Não, não, mano Meu Deus Eu sou filho de uma Mano Mano, que moleque chato, velho Que moleque chato Ele chega botando essa mãozona Esse dedão aí Vai pegar a apricône, mano O que que mais vocês fizeram aqui na vila? Cadê, cadê o Crazy, essa casa? Você já viu o shopping? Eu evoluí já o Crazy Deixa eu ver Chega aqui Vamos lá, chega aqui Vamos embora Cara, a saída não é pra cá? Ih, mano, você quer ficar sozinho só com o Crazy, mano? Você foi só pedir, tá? Não, eu só não quero falar com você mesmo Ah, tá Porque eu vi ele primeiro Dá licença Vixe, os caras tão competindo aqui Minha atenção, velho Que isso? Então, eu vou te mostrar agora Meus pokémons Mostra aí, mostra aí Eu tenho o Monferno Ah, aquele era um anão, né? Caraca, ele tá grandão agora, velho Aham Agora ele tem o Infernape Daqui a pouco É, daqui a pouco Daqui a uns levels Tenho também o Gengar É, o Gengar não, velho Você gosta de pokémon anão, né? Você tem Gengar? Tenho Calma aí Fica aí, fica aí Fica aí Aí também eu tenho aqui Um Larvitar Caraca, massa Boa E pra completar Por enquanto, meu time Eu tenho um pokémon elétrico Que é o... Aham, beleza Máquina e Trink, né? É Então é E... Que isso, Tassil? É o Deus Quer testar um ataque com ele Ou do Crazy? Deixa eu ver Vai Pega o seu aí Só tenho esse Esse, mano Ele é nível 50 Só o Mbappé Mbappé não vai tancar Não sei se você reparou Deixa eu te falar uma parada Tipo, agora é de amigo mesmo Esse cara voltou, velho Nossa Termina a batalha aí Termina a batalha aí Vai, vai terminar Não sei se você reparou Mas no meu olho Tem uma parada Tipo, muito interessante Um óculos, né? Óculos de Mega Evolução Não sei se você sabe Se você é esperto Se você é suficiente Saber Quando você derrota um pokémon mega Você ganha isso Tá ligado? Você sabe disso, né? Tá, continua Então O justo pokémon que eu derrotei É um justo pokémon que você tem E se você não quiser Eu dou pra outra pessoa Eu jogo fora, sei lá Isso aqui se chama Gengarite Deixa eu ver, deixa eu ver Você tá com o Gengar? É, legal Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, aqui Você tá olhando Não, não Deixa eu ver Deixa eu ver na mão Não rosou não Eu juro, eu juro Equipe Rocket é ele Equipe Rocket é ele Equipe Rocket é ele Dropa pra ele Dropa pra ele Dropa pra ele Vai Deixa eu ver Dropa pra ele Olha esse cara Que ladrão Falou rapaziada Valeu, obrigado Estou saindo da vida aqui Tamo junto Calma aí Oi, eu juro pra vocês Que eu não vou roubar Eu juro pra vocês Que eu não vou roubar Não, não Dropa pra ele Não, não Quem pegou Você não vai pegar Não, não Dropa pra ele Última vez Não, não Dropa não Eu tô longe Eu tô longe Eu tô longe Pô, Cris, essa daqui é essa casa aqui, ó. É uma casa, mano. Baneira, né? Caraca, mó cafofinha, né, mano? Cafofinha, cafofinha do pai. Nossa, velho. Massa. Ó, esses pobres. André, então você tá... Tá se achando rico? Não, não, deixa eu pegar aqui, senão ele vai roubar o bagulho do trabalho. O Drunk tá se achando rico aqui, velho. Mano, eu tenho 40... Mano, vou falar quantas do trabalho eu tenho. Quantas? Me liga, pera. Cara, falando nisso, eu quero fazer já minhas pokebolas pra ir pegar pokémon, cara. Hoje eu quero pegar pokémon. Eu só tenho um Mbappé, só. Falando nisso também, falta dois Mbappé pra evoluir, velho. Ô, Cris. Oi, mano. Na próxima vez, planta melhor isso aqui, mano. Acho que vou, mano. Na próxima vez, eu trago você pra plantar, né? Você tá incomodando. Eu só venho aqui recolher. Que coisa que eu fiz agora. Cara, vocês... Relaxa. Vocês são tudo folgado, né, mano? Não, relaxa. Já roubei muita coisa da tua base. Cara, vocês são muito folgados, velho. Ô, falando nisso, eu já vou deixar minhas máquinas aqui, tá ligado? Eu quero pro meu Jorge, velho. Mais um leve meu Jorge pro Loi. Beleza. Falando nisso também. Você quer tirar a batalha comigo, Cris? Um tá desafiando o outro, mano? Como assim, né, carona? É, pode ver, mano. O que você quer? O que você quer? Caraca, mano. Esse cara é um desafiando o outro. Vamos, vamos. Deixa eu falar meu pokémon. Ô, Cris, você quer pokémon? Você quer o pokémon? Eu não te dou, mano. Tô fazendo aqui já, velho. Valeu. Caraca, mano. Você não quer outra bola também? Não, se você quiser dropar, bom. Eu aceito, né, velho? Claro, mano. É que sobrou aqui. É que eu não gosto de ficar, tipo... Gosto de ficar um pack, dois packs. Se ficar um pack... Ah, pode. Eu não gosto. Tem gente. Então, você é um cara detalhista, né? Sim, sim. Vamos lá. Quantas? Caraca, 25, mano. Massa. Cara, mas meu Mbappé vai evoluir. Vocês vão ficar batalhando aí? Vamos. E aí, Drankão? Vai querer vir? Bom, a gente mostrou minha casa, meus pokémons e... Vamos lá. Vamos lá. Brata no cabuloso. Cara, eu vou deixar vocês batalhando aqui e vou tentar evoluir meu Mbappé. Pode ser? Beleza. Aí vocês me falam quem ganha. Quem ganhou, né? Mudão. Mudão. Mudão nesse cara com o cabuloso. Ó, que liga no cabuloso. Mano, esses caras são muito doidos, galera. Eu vou deixar esses doidos pra lá e eu vou tentar evoluir meu pokémon, cara. Porque eu não posso perder tempo, velho. E é isso, rapaziada. Mano, vocês gostaram muito da série? Tô fazendo episódio seguido. Na real, acho que precisa de quente, né, velho? Pra conseguir fazer. Precisa de quente. Nossa, mano. Vou ter que fazer fornalha. É, cara. Tudo aqui, hein, mano? Tudo aqui é a base de carvão, velho. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Vai ser meio tenso. O bom é que o Cris não conseguiu salvar já um pouco, galera. O Cris salvou um pouco aqui a gente. Então a gente coloca aqui isso. Coloca isso daqui e vou deixar esquentando. Enquanto esquenta, galera, o que eu vou fazer enquanto... Esquenta, cara. Enquanto esquenta, eu vou ver se eu consigo evoluir o Mbappé pra Blaziken, tá ligado? Porque falta poucos levels. Ah, o Pidove, mano. O Pidove é um pokémon legal pra pegar. Falando em pokémon assim, galera, eu já meio que planejei uma equipe. Muitos comentários. Então pode continuar comentando. Eu tô lendo o comentário de todo mundo, galera. E mais uma vez eu tô falando pra vocês. Eu não penso em pegar lendário. Talvez eu possa pegar um Reatran. Ou sei lá. Um lendário é outro. Mas a minha equipe em si, eu não penso em ter uma equipe de lendário, galera. Eu quero ter uma equipe mais, tipo, psil do lendário. Eu tenho um Staraptor. Um Blaziken. Um Lucario. É... Um Dragonite. Um Tyranitar, tá ligado? Tipo, um Gyarados. Então essa é a equipe que eu penso. Então hoje eu vou em busca de tentar pegar o Magikarp também. Tipo, lá pro level 20. Porque é no 21 que ele evolui. É... Talvez eu tente pegar também uma Starly. Porque a Starly vira Staraptor. E é sempre bom ter um Pokémon voador. Porque é melhor pra se locomover. Eu não tenho Pokémon voador. Então, bom. Um Pokémon voador iria facilitar muito a minha vida. E vai ser bem bom eu conseguir pegar um voador, mano. Nossa, velho. É, velho. Muito obrigado. Se você já quis ir lutar aqui contra o Bapê, velho. Tomou Hit Kill. Só pra você deixar de ser bobo. Caralho. Tá difícil achar Pokémon level alto por aqui, mano. Esse Pdover aqui também não vai arrumar muita coisa, não. Vem a Pdover. Aí. Nice. Aí. Mano, eu quero só evoluir meu Pokémon, velho. Caraca, mano. Tá difícil, hein, galera. Tá, esses Pokémons aqui normalmente o level meio altinho, velho. Acho que eu vou até batalhar contra, sei lá, mano. Um líder de ginásio, um treinador, alguma coisa assim. Parece que eu não tô ganhando XP, mano. Não é impressão minha? Eu não tô ganhando XP, parece, velho. Bom, não sei o que eles estão fazendo. Mas eu quero ver se eles ajudam a eu upar, velho. Porque, velho, falta um nível, mano. Um nível, um nível. Ó, o Drank foi aqui. Ó, o Drank, o Drank, o Drank, o Drank. Oi. Ó, o Drank, o Drank, o Drank, o Drank, o Drank, o Drank, o Drank. O Drank, o Drank, o Drank, o Drank, o Drank. Pode devolver. Pode falar, Crazy. Mano, eu vou quebrar até a casa. Quem ganhou? Quem ganhou? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 meu Deus. Bom, vocês têm um Pokémon aí que seja level alto e não tem ataque? Faltam um nível. Me enganei isso aí, velho. Fiquei a Crazy. Vocês têm um Pokémon que seja level alto e não tem ataque? Porque falta um nível para o Mbappi virar Blaziken. Acho que eu tenho o Jefferson, mano. Acho que não tem ataque bom. Então, solta ele aí. Ah, não, não. Pior que não, pior que não. Tem ataque roubado. Esqueci. Você, você. Ô, Drank, me dá a minha gangarite aí. Ele tá maluco, mano. Me dá, me dá, me devolve. Mano, eu vou deixar vocês brigando aí. Toma aí, Chris. Valeu, valeu. Vem cá, Chris. Vem cá, Chris. Chris, quer tirar um X1? Eu só tenho um Pokémon. Se você pegar um Pokémon só... Aqui, Chris. Vem cá, vem cá. Vou te ajudar. O quê? Pra eu te dar um Pokémon. Pra você ficar upando. Ah, sério? Caraca, vai me ajudar muito, Chris. Eita, pega esse bicho aqui. Esse bicho aqui. Deixa eu ver. Nossa. Tô andando ainda. Pera aí. O Patrick, sabe que é o Magnetrick, velho? Ele tem mega evolução pra matar. Onde vocês estão? Não, não, não. Mata não. Mata não, mata não. Eu tô na vila, eu tô na vila. Peguei, 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 Chris. Eita aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem na vila, vem na vila, vem na vila. Eu tô na vila, meu. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, pega ele ali, ó. Vem aqui, vem aqui, Chris. Vem aqui, vem aqui. Aí, na vila ali. Aí, encosta aqui, encosta aqui. Tão meio cabuloso. Uh, valeu, mano. Vou usar bem cabuloso, hein? Ah, óbvio. Já já eu devolvo ele. Chris, vem cá. Oi. Olha aqui. Filma aqui. O quê? Porque, tipo assim, caso o pessoal falar que eu roubo, tá no seu vídeo. Eu sou o cameraman agora? Não, eu tô olhando agora, ele perdendo. Deixa eu ver se ele vai tomar um pau, velho. Vinte e dez eu sei. Você fica de prova aí, Chris. Mano, você é muito doido. Chris, fica de prova aí que eu vou roubar, mano. Ah, mano, essa galera é muito doida, galera. Mano, não dá, não dá, mano. Não dá, não dá. Eu tenho que achar o Pokémon level mais alto ainda, velho. Tecivi. O que foi, Tecivi? Meu Deus, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Mano, vocês é muito maluco, gente. Vocês é muito maluco. Você não queria um Pokémon forte pra upar? Aham. Então, se você quiser. Acho que meu Vapor não tem... Não tem ataque bom? Ah, não. Ele tem um golpezinho que deveria ser interessante. Pera aí. Hum. Tá, tá. Eu tenho um Pokémon aqui muito bom pra tu matar. Qual? Aqui, ó. Aqui, o teu... Ah, não, se bem que isso é de fogo, né? É, mas é de fogo. Nossa, eu tenho vantagem. Pera. Ah, não, mas os meus Pokémon são tão fortes, ó. Eu consigo, eu consigo. Vamos. Vai, Nibisaur. Beleza. Tá. E o bom é que eu acho que a batalha contra o treinador dá o dobro de XP. Então, vai ser bem bom. É, Sparra aí é boa. Aí, nice. Ó, o Wrocrow que eu tenho aqui é fraquinho. Acho que pode dar pra tu levar. Não, dá. De boa. Aí. Tô upando, tô upando. Tô subindo até aqui rápido. Boa. Ó, o Mocrowzinho. Acho que não vai segurar tanto. Tá. Vamos lá. Boa. Boa. Meu tanquezinho é fácil. Caraca, você tem bastante Pokémon, Tensiv? Não, então. Eu tô, tipo, capturando todos os Pokémon que eu acho de várias interessantes que eu, sei lá, tô vindo de capturar. Você tá afim, então, de completar o Pokédex? Essa aqui é no... É, ó, não usa o golpe de fogo com isso aqui, hein. Não, não. Tô usando, não. Tô usando o lutador. É, isso aqui você não vai matar, não. Calma, dá pra me usar o tipo normal. É, eu tenho uma taxa que dá pra fazer aqui. O quê? Eu vou ficar trocando entre os Pokémon, aí você consegue bater nos dois ao mesmo tempo. Ah, é uma boa. Não precisa atacar. Caraca. Olha, vai batendo nos dois. Isso. Caraca, é uma boa. Mas eu acho que se derrotar só mais longe é upo, sabia? Então, só que eu acho que ainda bem... Só que o foda é que os dois é de... De água, né? De água, aham. Eu tô usando ataque tipo normal. Ó. Cara, eu vou ver se eu... O que você consegue querer? Não, tá ligado. Acho que não vai matar, não. Eu acho que não. Só diminuir os status. Ah, ok, ok, ok. Beleza. Cara, por algum motivo eu tô errando. Se eu usou algum ataque, tá fazendo eu errar tudo. Eu vou usar de gelo. Acho que de gelo não vai dar tanto dano. Não, não. De gelo não. De gelo eu tenho vantagem. Ah, perfeito, perfeito. Então, eu vou usar de gelo. Mano, por algum motivo meus status estão sendo diminuídos. Nice. Ah, acho que foi o baby do Yes, não é mais não. Só que o baby do Yes, na verdade, ele diminuiu seu ataque, na real. Ele diminuiu um pouco seu ataque. É. Ah, tá bom. Só que eu não achei que ia diminuir tanto. Tem problema. Vai dar pra matar, vai dar pra matar. Não, vai dar, vai dar. Sei lá, Tessy, tá ajudando muito, véi. Calma. Aí, ó. Só finalizar agora. Vamos ver. Caraca, ele errou, mano. Ele tá ficando cego. Caraca, a pressão dele tá muito baixa. É, por algum motivo ele começou a errar tudo. Olha lá, ele tá errando tudo. Por algum motivo. Ah, a velocidade dele tá sendo diminuída. Não sei. Caraca, ele tá uma sim pra upar, mano. Eu faço o seguinte, não. Eu vou sair da batalha, eu curto o Pokémon e você luta com ele de novo. Pode ser, pode ser. Caraca, será que o baby do Yes, como ele só diminuiu a velocidade do seu Pokémon? Eu acho que faz ele errar, tá ligado? Ah, não. Pera aí, calma. Deixa eu ver aqui a parada da Brione aqui. Vê aí, vê aí. Cara, mas falta bem pouquinho. Eu acho que se eu derrotar só aqueles Pokémon mesmo ali, ufa, tá ligado? Caramba. É, de boa então, ó. Vê aí. Ó, vou atacar aqui o Evissauro. Tu vai levar, dar no Hitkill. Vamo lá. Aceitar aqui. Ah, você tá com dois Pokémon? Eu tô com o do Krinzo. Ah, você capturou um? Não, é o do Krinzo. Ele me pressou. Qual que é o? Ah, de boa. Upei, 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 upei. Upo? Upo? Calma, calma. Calma, veja o nascimento da lenda. Ó o Mbappé. Tá empurradinho nele. A periquita. Não, cara. O Mbappé, velho. Eu não falo assim do Mbappé. Aí, Tessive. Quer me ajudar também um pá não? Falta um leve pra mim. E ela vira um pador agora. Eita. Não é por nada não. Mas o pintinho cresceu, hein? Vixe. 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 Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe, vixe. É verdade, é verdade, é verdade. Tá bom grande, né? E aí, Cris? Virou um frangão. Vou devolver aqui seu Pokémon, valeu. Não, não. É presente pra ficar. Ah, valeu então, Cris. Não, mas XP Share eu quero, velho. Não, vou deixar... Você tem XP Share? Eu tenho. Eu tenho um boss. É. Dropou XP... Drop em boss. Drop em boss. Não, mas... Dropou no boss quando você matou? Uhum. É bem fácil pegar isso. Bom, agora vocês sabem o segredo. E agora, Tessive, você quer me ajudar não? Ah, tipo XP Share é legal, mas o melhor seria um XP Al. É, o XP Al eu não achei, não. Eu vou fazer o seguinte, tem uma máquina aqui no Pixelmon que ele localiza onde tem aqueles Pokeloot, tá ligado? Eu vou ficar roidando até pegar um XP Al. Entendi então, Cris. Ah, eu pensei que você tava me escutando esse bobo, ele é mais... O que foi, Drunk? Cris, eu não puxei o que isso. Eu sei, ele ficou falando comigo ali. Pode falar, Drunk. O que foi, Zé? Falta gravar. Tô gravando. Ah, tá. Então, quer tirar o PVP agora? Cara, só tenho dois Pokémon, mãe. Vamos? Tá, então vamos lá. Vai. Vou atacar o Clever. Ah, eu nem te mostrei, né? Não. Se liga. Ah, mostrou... Ah, mano, aí vai eu tomando. Gil, Sola... Ah, Clever. Você tem esses três? E o Glades. O que é o Glades, cara? O que é o Glades, mano? Vamos, vamos, hein, Drunk? Vamos, vamos. Um, dois, três e valendo. Cara, só tem um Pokémon, dois Pokémon, então... Caramba, coisa. Esse daí é tipo elétrico, né? Uhum. Acho que você morreu, hein? Eu também acho. Nossa. Cara, meu Pokémon é muito forte, véi. Mas o meu é dois turnos, mas mesmo assim não vai adiantar de nada. Fora que você ataca primeiro. Nossa. Cara, vamos ver agora esse Pokémon aqui do Crimson. Meu Deus, véi. Nossa, esse cabuloso é muito ruim, véi. Esse cabuloso é muito ruim, véi. Tá explicado porque ele... Meu Jesus amado, véi. Caraca, só tem ataque... Meio... Falou, Drunk. Desculpa aí. Eu tenho um negócio pra te dar. Por quê? Ah, que isso, cara. Obrigado. Já tô sem Pokébola mesmo. Caraca, obrigado. Nós vamos tentar buscar um Pokémon pra você. Qual? Você tem tipo fogo. Uhum. Cara, sabe o que é Pokémon que eu quero? Hum. O voador. Tô pensando em Extreme Hills pra pegar o Starly. Tem o Salamence também, mano. Ah, não. Nossa, mano. Vai lá em... Vai lá em... Em mesa. Aí, o Crazy. Crazy, Crazy. Crazy, Crazy, Crazy. Ah, mano. Mano, é um moleque doente, véi. Olha o Marcos. Olha o Marcos, como é que virou, fi? Meu Deus. Mudkip. Que mudkip, moleque? É, evolução dele, véi. Não, a evolução mudkip é o Machomp, véi. Esse é o Machomp. Esse aqui é qual? É o Machomp. Depois ele vira o Swamp. Eu falei, mano. Falando de equipe. Ah, você entendeu. Eu não entendi. Cara, sabe qual eu quero pegar, tipo, dragão, Drank? Eu gosto de alternar equipe. Eu não vou pegar o Salamence, porque eu quero pegar o Dragonite. O Dragonite pega como? Não fala nada. É, pescando. Como é que pesca? Pega um Dratini. É, você pesca o Dratini e envia um oceano. Mano, olha só. Eu não falei nada pra vocês, mas tem um Pokémon que ninguém dá atenção e que ele é muito bom, tipo, dragão. Eu sei. O que é? Qual? É o de Garchomp, tá ligado? Ah, o Garchomp. Todo mundo dá atenção pro Garchomp, pô. Não, não, não. Nunca vi alguém falando, Garchomp, tu não fala Dragonite? Ah, eu falo. Nossa, mas Garchomp, todo mundo conhece Garchomp. Garchomp é o maior famosinho, cara. Gente, eu quero pegar o... Ai, eu não vou falar, mas... Será que eu falo? Fala de fogo e fala logo, meu. O Deox, como é que pega? Deox. Ah, mano. Se eu sonha, só... É, difícil, Fizz. Pô, não quer outro mais difícil aí, não? Quer um Arceus, não? Sabe o que eu quero? Vou mandar real pra vocês. Eu já falei pro Drunk procurar um Pokémon, mas eu quero dois específicos. Um que spama a nossa vila de noite. Eu sei. E o outro que ele vai procurar lá pra mim, em troca da pedra que eu dei pra ele. Tá ligado? Qual? A pedra da Braba. A pedra da Braba, a pedra da Braba. Eu... Ele vai procurar o Mimikyu pra mim. E eu vou procurar o Zorua. Ah, é fácil, o Mimikyu e o Zorua. É só ir pro Nether. Ah, beleza. Eu achei. Eu achei. Mentira, nem a pau. Ah, mano. Eu vim pra cá só pra ir em busca do Riolo e da Starly os dois anos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mare de shopping. Ah, eu não quero esse bicho, velho. Eu quero o Riolo. Eu quero o Riolo. Eu quero o Riolinho, Riolinho. Como é que eu vou deixar ele, né? Ah, não. Mas aí você também quer muito, né? Você quer o Riolo, quer o Riolo Shine. Calma aí, Mimikyu. Calma aí. Vou dar uma porradinha nele sem matar. Nossa, calma aí. Tá aqui o Pokémon. Nossa, quase matei. 32% de vida, Mimikyu. Ah, já joga Pokébola, velho. Já vou jogar, Fih. O Riolo é um dos programas mais raros. Se você já encontrou e matar um, vou falar que você... Pô, você é muito vai ser não, velho. Tá ficando de noite aqui, hein? Nossa, Zoruã. Zoruã, Zoruã. Ai, esse rolo não entra, velho. Deixa eu ver esse Riolo aí. Vem cá, mano. Nossa, eu tô vendo. Você tá me vendo? Sim, tô atrás de você. Solta ele aí, rapidão. Aqui, tá aqui, tá aqui. Solta aí, ó. Capturado. Vou capturar. Ai, crazy. Bota energia positiva aí. Ih, eu enchi, enchi esse cara aí. Chegou o clube de Paraglite. Eu tô aqui em cima, mano. O cara veio pulando. Você é o que, hein, filho? Por um momento que você tinha entrado dentro de mim. Beleza. Pegou, pegou. Peguei. Ah, mano. Ah, mano. Trabal tem bastante, velho. Tem um pack. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Você tem um pack? Eu tenho um pack. Quer soltar ele aí, rapidão, não? Ah, vou sim. Vou sim, filho. Ah, você vai ficar pegando ele aí. Eu vou sair fora, mano. Mano, ele não... Ele não entra, velho. Bom, é o Riolo, né? Você acha? Não, mano. Calma aí. Tem que entrar, filho. Eu dou dinheirinho. Sou bonitinho. Mas tem que entrar. Beleza. Cara, eu quero achar. Achei. Vem cá, vem cá, vem cá. O que você tá querendo? A gente pode se ajudar, mano. Vamos levar outro, cara. Mas eu tô aí em busca da Starling, né? Você tá aí com o Riolo. Starling? Aham. Vira Staraptor. Na minha opinião, o melhor pássaro do... Peguei. Bom, achei o Shiny, galera. O quê? Qual, 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 qual? Não, a gente já... Ah, vai, vai, vai. Qual foi? Qual foi? Calma, vou pegar. E se o Riolo não for bom, eu te dou. Cara, é o... Não sei o nome desse Shiny. GG. Não sei o nome desse Shiny. Pegou? Uhum. Que bola. Mano, por incrível que pareça, esse Riolo é o do jeito que eu queria. Cara, brilhou aqui pra mim. Beleza? O que é isso? Peguei. Nice! Peguei. Tô muito feliz. Peguei. Peguei um... Eu peguei um Shiny, peguei um Shiny. Sabe o que esse monstro é? O quê? Julie. Ah, nice. Olha aqui. Brilhou. Nossa. Bom, tem... Aqui, aqui. Pokémon... Que Pokémon ele vira? Esse daqui? Eu tô pegando agora? Rolicali. Ah, tá. Sei qual ele vira. Não faço ideia. Eu peguei só porque ele é Shiny. Você pegou com o Pokémon... Ele vira um Pokémon que vira um olho. O olho é um cara. Mas como é que você sabe o que é Shiny? Porque tá brilhando. Todo brilha. Brilhou, brilhou. Quando você vê um Shiny, você tem que falar, ó, brilhou, brilhou, pô. É o que todo jogador de Pokémon fala, cara. Brilhou. Beleza. Cara, se eu conseguir pegar esse Pokémon aqui, mano, eu vou estar muito feito. Drancão. Ah, velho. Ui. Babando meu rio, louco. Babando meu rio. Cara, passa energia positiva aqui pra eu pegar esse Pokémon aqui, velho. Claro, claro, claro. Vamos. Dois. Três. É o maior. Quatro. Peguei, 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 peguei. Ai. É só eu chegar. Vamos só ver. Ai, não querendo falar nada, mas... Status. Ah, Krik. Nice. O quê? Ué. Ué. Ele caiu? Ele caiu? Caiu. Neleitão. Então, esse é o Cris que a gente conhece. Dranc, eu vou continuar caçando Pokémon, cara. Boa, eu já digo... O quê? Vou com você, pô. Ah, você vai comigo? Ah, nice. Cara, eu vou ver se eu consigo pegar só mais um, velho. Ah, esse aqui é level 7, velho. Ah, já sei um Pokémon que eu quero pegar, Dranc. Quem? Tiranitar. Não, Magikarp. Ah. Cara, meu Deus. Você acha que eu sou tão clichê assim, velho? Bom, eu gosto de treinar Pokémons diferentes, eu diria. Eu vou em busca ali do... Eu quero ir em busca, tipo, de um que seja level 20. Eu tenho da hora pra você aqui. Qual? O Paras. Paras? Não. Eu vou treinar um Paras, cara. Meu Deus, velho. Quem treina um Paras? Eu ainda estava gravando. O Chantela gravando? Eu também. Não, eu não estou gravando, não. Eu estou ajudando o Crazy. Ah, sério? O Crazy está gravando? Aham. Você achou um War Turtle? Achei. Vou pegar ele agora. Não vai. Ele vira... Mano, ele vira Blastoise. Sério? Sério. Cara, você achou um War Turtle, eu ia deixar ele aí. Nós estamos em busca de Magikarp, e você vai deixar um War Turtle. Tá, eu vou pegar ele. Então, tá aí. Cara... Sério que ele vira? Sim, ele vira Blastoise. É igual o seu. Não, não. Como assim, igual o meu? Funciona, né, Blastoise? Não, não é Blaziken, cara. É um level 8. Ah, é certo. Level 7, cara, só tem Magikarp level baixo nesse mar, velho. Meu Deus. Você quer qual? Level 15, mais ou menos? Ah, um level 17, 18... 19 e 20 são os perfeitos, tá ligado? Mas, bom... Pegar um level 7 não compensa. Não tem nem ataque, Magikarp level 7. Ele começa a ter ataque depois do 17. Ah, sim. Deixa eu ser Magikarp. Meu Deus! Pegou? Não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, dia feito. Dia feito, dia feito, dia feito, dia feito. Dia feito, dia feito, dia feito. Bom, tem umanciê algum ali. Nossa... Calma, 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 calma. Já era. Meio Jesus. Caraca, perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, 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 Drank Calma, calma Esse Pokémon vou fazer virar um Cloyster É bom? O quê? Se eu pegar um Cloyster, mano Eu faço esse bicho virar um monstro, véi Caraca, véi Calma Eu tô jogando Pokébola normal, mano Ele só é level 9, véi Nossa Beleza, mano, se eu conseguir pegar, mano Vou ter um Cloyster, cara Mano, ele não entra É porque ele é inicial Inicial é muito difícil pegar Beleza Cara, aqui o meu tá chatinho, mano, pelo amor de Deus Vai Três Ah, sério, mano Ele saiu, véi Mano, pior que tem um Magic Carp Bapando aqui, véi Pera Três Três Peguei, 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 peguei Vamos ver a nature Vamos ver a nature Vamos ver a nature Vamos ver a nature Ai, calma Não é uma nature tão boa, mano Mas tá ótimo, véi Mano, ele tá leve Mano, não consigo pegar ele, véi Não Qual leve ele tá? 29, mano 29? Aham Bom, se você pegar mais 2, 3 level Você evolui ele Ele evolui no 32 Peguei, peguei Pegou, pegou, pegou Nice, mano Peguei Nossa, mano Cara Tem um Pokémon elétrico aqui Muito interessante, véi Qual o nome? Electabuzz Ah, Electabuzz? Eu não penso em ter Electabuzz, não Entendi Eu quero ter um... Nossa, beleza Um tom duro Ele é bem ruizinho, mano Mas... Bom, é um lendário, né? É Você vai tentar pegar ele? Não Também não, mano Cara, eu queria... Mano, aparece lendário Mas de que que eu tô indo em busca? O único Pokémon lendário que eu pego Eu penso em pegar, mano É o... Zero a hora Zero a hora? Ele é mítico, né? Ah, o Kelder É... Não, o Zero a hora não é lendário, eu acho Não, ele é mítico Ele é mítico? Aham Bom, acabei de ver aqui uma... Mano, mentira Puta bosta Puta... Mano, um Lapras Ah, eu não acho o Lapras bom, véi Cara, mas pô, é um Lapras Lapras é bom? Não é um Pokémon que você vê e deixa Level 35 Não aguenta os ataques Boa Ah, ele quase me deu hit kill, mano Vai ser jogar Pokéball e pegar, velho Ai É bom pra ter um Pokémon de água na equipe, né, véi? Sim Então dá pra dar uma alternada, vamos ver Ah, fica, por favor, Lapras de primeirinha Vai, 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 vai Ah, ele se libertou, mano De toda essa demora pra se libertar, véi Mas, mano, é difícil Beleza? Peguei, peguei Nice, 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 nice É Mas é isso, Crazy, então, mano É, você deu também, mano Bom, a gente se vê por aí, cara Eu consegui pegar quase todos os Pokémon que eu queria, véi Tô bem feliz, mano Tipo, tirando o Magikarp Eu peguei todos os Pokémon que eu queria, véi É, Drancão Então, bom A gente vai se vendo por aí, beleza? Vamos, valeu Valeu, Dranc Caraca, galera Eu consegui pegar muito Pokémon, véi Muito, muito Pokémon, muito Pokémon Vem aqui, Lapras Caraca, mano Foi muito Pokémon, galera Bom, pra quem pediu um episódio longo Tamo aí, ó Um episódio longo, galera Eu queria só achar, tipo Realmente um Magikarp Level alto Porque, bom Ele faria toda a diferença na minha equipe, né Aqui qual level? Deixa eu ver 13 Bom, é Não compensa pegar Magikarp level 13, galera Compensa pegar Magikarp lá pro level, tipo É... 17 16, tá ligado? Não, 16 Nem 16, mano Mas mais pro 17 19 É difícil essa Magikarp desse level? É difícil, velho Mas, bom Eu não vou desistir Opa, calma aí Tá Só pra encerrar com chave de ouro 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 Vamos Ah, mano Magikarp pegar com o Traball é triste, véi Beleza Só pra encerrar Vamos, chave de ouro Chave de ouro, chave de ouro Na primeira, na primeira É o Magikarp, velho É na primeira É o Magikarp, velho É o Magikarp, galera É o Magikarp, mano Agora, mano Agora eu posso ir embora, galera Agora eu posso ir embora feliz, véi Isso é louco É o Magikarp É nóis É o Magikarp É o Magikarp É o Magikarp Tchau.